Música Você já deve ter ouvido falar de empresas que foram até o Vale do Silício, descobriram uma ideia de negócios que está fazendo sucesso e vieram para cá aplicar. Essas empresas que copiam modelos de negócios costumam dar muito certo, mas isso tem acontecido com mais frequência do que deveria. A humanidade tem copiado mais do que criado, porque acredita que não existem mais grandes inovações a serem descobertas. Mas se não houvesse nenhum grande segredo a ser revelado, o mundo estaria completamente sem problemas. Enquanto existirem problemas, é porque estão faltando soluções. É disso que trata o livro De Zero a Um, de Peter Thiel. O mundo vive numa era de estagnação tecnológica, onde as pessoas acreditam que a tecnologia tem a ver apenas com computadores. Elas se esqueceram que qualquer forma nova e melhor de fazer as coisas é inovadora e cria valor. A preocupação dele é que os empreendedores estão mais preocupados em copiar seus mentores do que em criar algo novo. Vamos falar sobre alguns segredos para evitar que isso aconteça. O livro mostra um evento que talvez tenha sido crucial para criar uma série de mitos na mente dos empreendedores. Em 1999, ocorreu o famoso estouro da bolha das empresas.com. Startups muito valiosas na época viraram pó da noite para o dia, pois havia um otimismo exagerado quanto ao sucesso delas. Depois, a sensação foi oposta. Todos perderam a fé na tecnologia e ficaram traumatizados. Se tornaram conservadores e mais preocupados em competir do que em inovar. Replicar modelos de sucesso virou tendência. A globalização se tornou mais importante que a tecnologia. Era comum ouvir pessoas dizendo As máquinas vão tomar nosso lugar. A tecnologia veio para roubar empregos. Mas essas pessoas se esqueceram que não é de hoje que isso acontece. A tecnologia facilitou as coisas, mas sempre vai ter lugar para os humanos. Com o avanço das máquinas, o homem consegue fazer ainda mais. Ele é insubstituível em certas funções. Mas se queremos criar uma nova geração de empresas, precisamos nos livrar de alguns traumas causados naquela época. Muitos países pobres têm copiado os modelos de sucesso das nações mais ricas. Empresas, processos, ideias e tecnologias. E o que é bom precisa mesmo ser copiado. Mas a humanidade começou a idolatrar a globalização como se fosse a única solução para os problemas do mundo. O problema é que quando você apenas copia coisas que funcionam, você vai de 1 a N. Mas o progresso de verdade só ocorre quando você cria algo totalmente novo, quando vai de 0 a 1. Só assim a tecnologia é criada, não replicada. O foco da globalização está na competitividade. Várias empresas iguais, enquanto a tecnologia busca diferenciação. A primeira ideia equivocada que o trauma gerou é que a globalização era a salvação do mundo. Estamos numa era de muita globalização e pouca tecnologia. Situação insustentável no longo prazo. Outro mito fabricado pelo trauma é que a competição é boa. Fomos criados competindo, na família, escola, faculdade e no trabalho. Baseamos nosso desempenho nos outros o tempo todo. A própria teoria econômica exalta a concorrência perfeita. Nesse modelo as empresas não conseguem estabelecer o preço, porque não tem poder para isso. Como outros concorrentes entram o tempo todo no mercado, o lucro deles tende a zero no longo prazo. Enquanto isso, os monopolistas são vistos como vilões. Os clientes não têm opção, então eles podem botar os preços lá em cima. Mas talvez as coisas tenham mudado. Atualmente, empresas baseadas em informação, como o Google, por exemplo, são considerados monopólios em alguns setores. Isso dá a eles maior margem de manobra para cuidar dos funcionários, dos produtos e causar maior impacto no mundo. A capacidade de opressão de um monopólio moderno se reduziu muito. Hoje, o monopolista que não pensar em seus clientes perde espaço da noite para o dia. Os monopolistas criativos não restringem opções, mas as criam. Além disso, a expectativa de lucros elevados é um belo incentivo à inovação. Mas o discurso lá fora é outro. Monopólios são do mal, enquanto a concorrência é boa. Mas ao concorrer, uma empresa se concentra no competidor. E negócios que competem acabam se tornando parecidos, e nenhum dos dois segue seus instintos de inovar. Isso traz efeitos psicológicos terríveis para o mercado, que se torna extremamente conservador e conformista. Nesse contexto, o capitalismo tem mais a ver com monopólios do que com a competição. Monopólios modernos são criativos, geram lucros e não oprimem o consumidor. Já vimos que a tecnologia move o mundo, e que o monopólio pode ser mais benéfico que a concorrência. Dito isso, resta uma pergunta. Como criar um monopólio tecnológico? Essa é a pergunta de um milhão. Afinal de contas, existem algumas coisas que uma startup precisa acertar desde o início para dar certo. Muitos problemas fundamentais simplesmente não podem ser consertados. Vamos falar então de cinco fatores que determinam o sucesso de uma startup com potencial. Startups de sucesso conquistam uma porção grande de um mercado pequeno. Isso mesmo que você ouviu, mercado pequeno. Eles são mais fáceis de dominar e gerar aquele burburinho em seu setor. Muitas empresas acham que conquistar um monopólio significa ganhar o mundo antes de mandar no próprio quintal. O Facebook era uma rede social exclusiva para os alunos de Harvard. Só depois de dominar a universidade, se achou pronta para conquistar um espaço maior. A mesma coisa aconteceu com a Amazon e diversas outras empresas. Além disso, possuem tecnologia própria, uma base de clientes valiosa e marca forte. Possuem uma equipe apaixonada e motivada pelas razões certas. Uma startup começa com os fundadores, que devem se conhecer bem antes de se tornarem sócios. A equipe tem que ter papéis muito bem definidos, ser fisicamente presente e focado 100% na empresa. Quanto aos incentivos, se sócios e funcionários ganharem salários muito altos antes da empresa decolar, vão perder completamente o compromisso com os resultados, pois já estão muito bem e obrigado. A riqueza atual é um péssimo incentivo para se criar riqueza no futuro. Por outro lado, quando um fundador oferece uma participação na empresa para um funcionário promissor, obtém o máximo dele. Aí seu compromisso passa a ser com a valorização do negócio. Cultura forte. Algumas empresas não têm cultura. São uma cultura. E essa cultura transparece externamente, sendo notada por todos. Para isso, seus funcionários precisam se gostar dentro e fora do expediente. Muitos recrutadores oferecem salários e benefícios altos na esperança do candidato ficar. Tudo isso é muito bom, mas é impossível competir com as multinacionais nesse sentido. As pessoas querem o que está em falta no mercado, um lugar agradável e com propósito. E nesse quesito, dá para ganhar de lavada dos concorrentes maiores. Se concentram nas vendas. Já ouviu o ditado, um bom produto se vende sozinho? Pois é, ele é falso. Por muito tempo, o Vale do Silício idolatrou os nerds que criaram as tecnologias. E jogou os vendedores para escanteio. Mas se esqueceram que os clientes não aparecem num passe de mágica. Só porque um produto foi criado. As pessoas costumam achar que não são influenciadas pela propaganda. Que escolhem por si mesmas. Isso só prova o poder da publicidade. Portanto, se você inventou algo novo, mas não tem um bom plano para vendê-lo, possui um mau negócio. Não importa quão bom seja o produto. E a última característica. Uma startup promissora possui um protagonista, o fundador. Ele tem um papel chave no crescimento da empresa. Muitos deles são excêntricos, como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Steve Jobs. Quase personagens. Talvez sejam assim. Ou a mídia e eles próprios exagerem as características para reforçar o estereótipo. Verdade ou não, líderes exóticos atraem uma maior admiração dos funcionários e clientes. Mas se os planos fracassam, o fundador deixa de ser o herói e se torna vilão da noite para o dia. Os riscos são grandes, mas a recompensa também é. Aplique esses conceitos em seu negócio e você verá até onde pode chegar. Um abraço e sucesso!